A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De mim o canto é do sol, de noite o baile é da lua Miúdo vem junto a mim cantar o canto de rua Sabendo que está distante, nossa terra, nosso mar Põe a tristeza de parte e comigo vem cantar Sim CIDADE NO BRASIL Arrastou, comandou, arrastou, comandou Bate o pé esquerdo, bate o pé esquerdo Bate o pé esquerdo Vem ver nossa tradição Vem ver meu povo na rua Vem ver nossa animação Um dia quando cresceres A teu filho vais contar Do nosso canto de rua E com ele vais cantar Do nosso canto de rua Homens, mulheres, cotas, cantengues Tudo a dançar Poder cantar Do nosso canto de rua Vem ver meu povo na rua Vem ver nossa animação Sabendo que está distante Nossa terra, nosso mar Põe a tristeza de parte E comigo vem cantar Assim De onde o canto é do sol De noite o baile é da lua Miúdo vem junto a mim Arrastou, comandou, arrastou comandou Bato de esquerdo, bato de esquerdo Tudo escuta o que eu digo Vem ver nossa tradição Vem ver meu povo na rua Vem ver nossa animação Um dia quando cresceres Até o filho vais contar Do nosso canto de rua E com ele vais cantar Assim Vem ver nosso canto de rua Homens, mulheres, cotas, canten Estudam a dançar, tudo a cantar O nosso canto de rua Ninguem pode parar Vamos simbola Vamos simbola Vamos simbola Vamos simbola Vamos simbola Tchau, tchau.